A criança ao nascimento não é um caderno em branco, não é uma mídia virgem que ao nascimento você vai começar a escrever a história, o que você vai formatar. Esse bebê quando nasce, ele já vem com uma memória, já vem com um acervo no contato com a entranha, com o útero materno, assim como a bagagem que ele tem em genética, como as questões aí do ambiente em relação à sua sexualidade e toda a influência cultural que esses pais já receberam durante a vida. Então essa criança ao nascimento, ela já nasce com experiências, já nasce entendendo aquilo que é necessário para ela e aquilo que é traumático, aquilo que não serve para ela. E tudo que essa criança precisa no início da vida, principalmente até os três meses, é contato, é a sensação da segurança, é o alimento disponível, o contato com o corpo da mãe ou com outro cuidador, se possível o seio materno, um olhar presente durante a amamentação, durante a troca de fralda, em cada momento da vida. Um bebê que não recebe isso, que fica dentro de um berço e que chora, e que certamente uma mãe ou um pai, quando escuta esse choro do bebê, intuitivamente faz o gesto de acolher, de buscar esse bebê, mas que recebe uma crítica de um familiar ou de algum conselheiro que fala, não, deixa o bebê chorar, porque se você pega esse bebê porque ele está chorando, ele vai ficar manhoso. Deixa ele chorar, porque uma hora ele vai se acostumar. E os pais muitas vezes escutam isso e sentem o desconforto, aquilo dói, mas eles estão muito preocupados em criar, em educar o filho de uma maneira adequada. Eles escutam um conselho completamente inadequado, que é uma orientação para que você, desde o nascimento, você abandone o seu bebê. Obrigado.